Olá, seja bem-vindo aqui no canal BPV, eu sou Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News. E antes da gente começar o assunto, eu quero falar pra você que esse vídeo que está sendo oferecido pela Brascom, que é parceira aqui do canal Internet de Qualidade, é a Brascom. Eu uso e indico pra você. Os links aqui dos contatos, do site, das redes sociais, estão na descrição. E também está sendo oferecido pela Psafe, que também é parceira aqui no canal. Inclusive foi o pessoal da Psafe que descobriu mais esse golpe que está sendo utilizado aí no WhatsApp em questão do PIS, PIS-PASEP. Eu quero chamar muito a sua atenção pra isso, apesar da gente sempre falar aqui, né, sobre golpes na Internet, mas eu quero chamar a sua atenção pra você me ajudar. Como você pode fazer isso? Compartilhando isso aqui. Muitas vezes a pessoa perto de você pode ser uma vítima, como aconteceu comigo, tá? Eu vou mostrar pra você aqui hoje, porque esse golpe, eu estou com ele aqui no meu celular, pra mostrar pra você que realmente essas coisas acontecem. Realmente existem pessoas que ficam caindo nesses golpes. E caem porque a pessoa não tem entendimento, a pessoa nunca ouviu falar sobre essas coisas. E acaba caindo e compartilhando, e por isso que viraliza esses golpes aí. Ó, na primeira 24 horas, foram afetadas mais de 116 mil pessoas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já são mais de 200 mil pessoas aí afetadas por esse golpe. Recentemente, aí no dia 18, começou a ser pago aí o PIS. Então, os criminosos aproveitaram aí esse evento pra poder aplicar esse golpe. E o golpe, ele é basicamente isso aí. Eu vou botar na tela pra você ver. Como eu falei, está aqui no meu celular. Eu vou mostrar pra você. Taca na tela. Ó, e o golpe é esse aqui, pessoal. Tá vendo, ó? Caixa econômica libera o PIS salarial pra quem trabalhou entre 2005 a 2018, no valor de R$ 1.223,20. Confira na lista se você tem direito. Depois que a pessoa clica nesse link aqui, e veja que esse link está com o domínio .top. Isso aí foi passado até, em questão aí da empresa de segurança, que muitas fraudes estão sendo usadas com esse domínio aqui, ó. .top. Sempre que você ver esse domínio, você tem que ficar ligado. Eu estou deixando mais uma vez aí na descrição o site lá da Psafe, que você pode verificar os links, pra ver se esse link é malicioso, qual a procedência do link. Então, você pode estar se precavendo. Então, eu vou deixar aí na descrição pra você acessar. Quando a pessoa, ela clica nesse link aqui, ela vai ser redirecionada pra essa página aqui, ó. Como você está vendo aí na imagem, está vendo? Vão ser feitas essas perguntas aí, ó. Você trabalhou com carteira assinada em algum período, entre 2005 e 2018? Sim ou não? Você está registrado atualmente? Sim ou não? E mais abaixo aqui, a outra imagem que aparece aqui, ó. Possui cartão cidadão pra realizar o saque do benefício? Sim ou não? Independente daquilo que a pessoa responder aqui, ela vai ser redirecionada pra essa outra página aqui, ó. Que é justamente pra compartilhar, está vendo? Então, a pessoa é induzida a compartilhar com 30 pessoas, com 30 amigos, pra encher essa barra aqui e ela poder sacar o benefício. E mais abaixo tem comentários aqui, muitos deles fakes, né? Falando que a pessoa conseguiu receber e tudo mais. Então, como você pode ver, eu mostrei o golpe aqui no meu celular, né? A minha esposa, ela recebeu de uma tia dela a mensagem, quer dizer, provavelmente a tia... Provavelmente não, com certeza a tia dela foi vítima. Compartilhou com ela e provavelmente compartilhou com 30 pessoas aí pra poder sacar, ter direito de sacar esse benefício. Agora, o que acontece com o celular da pessoa? Geralmente, esse link malicioso, ele instala coisas maliciosas no aparelho que fica capturando dados, fica capturando todas as informações pessoais das pessoas. Então, você tem que ficar muito alerta. Qualquer link que vier, principalmente pelo WhatsApp, falando pra você compartilhar, pra receber isso, receber aquilo, não acredite, é fraude, é golpe. Nós temos constantemente alertado aqui no canal BPV. Por isso, eu quero contar com você. Compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que você conhece. Vamos fazer esse movimento? Vamos ajudar? E bota lá, ó, é importante, é urgente. Porque enquanto as pessoas ficarem caindo nisso, gente, eles vão continuar. Você veja que foi assim com a questão da Copa do Mundo, teve golpe da Copa do Mundo, teve golpe aí do filme dos Vingadores, que estava muito em alta, então eles aproveitaram. E assim a greve dos caminhoneiros e assim por diante. E caso, de repente, você tenha recebido essa mensagem e você clicou no link e você está em dúvida se o seu aparelho está ou não infectado, é muito simples, é só você baixar um antivírus, baixa o antivírus, instala aí no seu telefone, bota pra fazer uma verificação completa. Se ele achar alguma coisa, é só eliminar e depois você pode tirar o antivírus, não tem problema não. Você excluindo a ameaça, pronto, teu telefone não está mais aí comprometido. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo.